Em 10 horas e 2 minutos daremos início à reunião ordinária da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Farei a chamada dos vereadores que compõem essa comissão. Vereadora Loíde Gonçalves, presente. Vereadora Marilda Portela, presente. Vereador Juninho Los Hermanos, presente. Vereador José Ferreira. Eu, Cleiton Xavier, estou presente e daremos agora a sequência à ordem dos trabalhos. Comunicação de aprovação da ata, não prevista. Audiência pública, não prevista. Discussão e votação. Proposições da comissão. Requerimento de comissão 728-2023, turno único. Solicitação. Pedido de informação. Destinatário. Subsecretário de gestão previdenciária e da saúde do segurado, Gleison Pereira de Souza. Finalidade. Obter informações sobre os valores repassados pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e suas respectivas fontes de recursos aos fundos previdenciários FUFIM e BHPREV para o pagamento de aposentadorias e pensões das professoras e professores para educação infantil e das professoras e professores municipais da Rede Municipal de Educação nos últimos cinco exercícios financeiros. Autoria, vereador Pedro Patrus. Em discussão. Em votação. Como vota a vereadora Loíde Gonçalves? De acordo. De acordo. Como vota a vereadora Marilda Portela? De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Também de acordo. Eu, Cleiton Xavier, também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 728-2023. Número 2. Requerimento de comissão 729-2023, turno único. Solicitação. Pedido de informação. Destinatário. Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão André Reis. Finalidade. Obter informações sobre os valores gastos com a remuneração das professoras e professores para a educação infantil e das professoras e professores da rede municipal de educação e suas respectivas fontes e recursos nos últimos cinco anos financeiros. Também de autoria do vereador Pedro Patrus. Para discutir. Em votação. Como vota a vereadora Loíde Gonçalves? De acordo. Como vota a vereadora Marilda Portela? De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? De acordo. Eu, Cleiton Xavier, também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 729-2023, turno único. Requerimento de comissão 735-2023, turno único. Solicitação. Pedido de informação. Destinatário. Prefeito Fuad Numan. Finalidade. Obter as seguintes informações. Quais os valores percebidos pelo Poder Executivo a título de impostos, sem contar o IPTU, nos meses de janeiro, fevereiro e março dos anos de 2019 a 2023, de autoria do vereador Irlan Melo, em discussão, em votação. Como vota a vereadora Loíde Gonçalves? De acordo. Como vota a vereadora Marilda Portela? De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? De acordo. Eu, Cleiton Xavier, também voto de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 735-2023, turno único. Parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Prestação de contas 2014-2014, turno único. Ementa, balanço consolidado do município, relativo ao exercício de 2014, em atendimento ao disposto no artigo 97 da Lei Orgânica do Município. Autoria, executivo. Mensagem número 135, de 31 de 3 de 2015, tendo como relatora a vereadora Marilda Portela. Conclusão do parecer, pela aprovação, com apresentação de projeto de resolução. Em discussão? Em votação. Como vota a vereadora Loíde Gonçalves? Com o parecer. Como vota a relatora vereadora Marilda Portela? De acordo com o meu parecer. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com o parecer. Eu, Cleiton Xavier, também voto como parecer. Então, fica aprovado o parecer, a prestação de contas 2014, turno único. Prestação de contas 2017-2017, turno único. Ementa, balanço consolidado do município, relativo ao exercício de 2017, em atendimento ao disposto do artigo 97 da Leogã do Município. Autoria, executivo. Alexandre Calil. Tendo como relatora a vereadora Marilda Portela. Conclusão do parecer, pela aprovação, com apresentação de projeto de resolução. Em discussão? Em votação, como vota a vereadora Loíde Gonçalves? De acordo com o parecer. Como vota a relatora vereadora Marilda Portela? Com o parecer. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com o parecer. Eu, Cleiton Xavier, também voto com o parecer. Então, fica aprovado o parecer, a prestação de contas 2017, turno único. Prestação de contas 2019, turno único. Ementa, balanço consolidado do município, relativo ao exercício de 2019, em atendimento ao disposto no artigo 97 da Lei Orgânica do Município. Autoria, executivo. Mensagem 43, de 30 de 3 de 2020. Tendo como relator, vereador Juninho Los Hermanos. Conclusão do parecer, pela aprovação, com apresentação de projeto de resolução. Em discussão? Em votação, como vota a vereadora Loíde Gonçalves? Com o parecer. Como vota a vereadora Marilda Portela? De acordo. Como vota o relator, vereador Juninho Los Hermanos? Com o meu parecer. Eu também voto com o parecer do vereador Juninho Los Hermanos. Então, fica aprovado o parecer relativo à prestação de contas 2019. Projeto de lei 491-2023, primeiro turno. Ementa. Dispõe sobre o tratamento diferenciado e favorecido, oferecido às organizações da sociedade civil, no âmbito do município e das outras providências. Autoria, vereadores, e o sim da tabu e Nicolas Ferreira. Relator, vereador José Ferreira. A conclusão do parecer do vereador José Ferreira é pela aprovação. em discussão, em votação, em votação, como vota a vereadora Loíde Gonçalves? De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com o parecer. Eu, Cleiton Xavier, também voto com o parecer do vereador José Ferreira. Então, fica aprovado o parecer relativo ao projeto de lei 491-2023. Outros assuntos. Respostas e requerimentos e indicações da comissão. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 458-2023. Autoria, vereadora Loíde Gonçalves. Resposta ao ofício da Secretaria Municipal de Governo, número 257-2023. Remetente, secretário municipal adjunto de governo, subsecretário de relação institucional, Leonardo Amaral Castro. Alguém para fazer considerações? Não tendo ninguém para fazer as considerações, eu agradeço a presença dos vereadores que compõem a Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Agradeço também a equipe técnica que cooperou conosco nesta tarde. Então, às 13 horas e 11 minutos, eu declaro encerrada a reunião da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí E aí